Se alguém me perguntar por que padeço A este alguém eu posso logo responder Pois a mulher que amo tanto não esqueço É o motivo que eu vivo a padecer Não sou culpado e nem ela é também De vivermos um do outro separado Ela casou-se e vive com outro homem E eu com outra também estou casado Ela deixou de ser a minha prenda querida E hoje vive com outro alguém a seu lado Eu sei que ela traz a alma dolorida De estar vivendo dos meus braços afastado Pois em teus olhos compreendo muito bem Que ela ainda continua a me amar Quando eu vejo ela nos braços desse alguém Sinto em meu peito uma vontade de chorar Às vezes penso que o culpado é o destino De vivermos um do outro separado Porque juramos aos pés do rei divino Temos agora nosso sonho terminado O nosso mundo agora é tudo diferente Eu continuo a esperança alimentar Porque agora o erro pertence a gente Por isso temos o direito de amar Porque agora o erro é o destino De vivermos um do outro Obrigado.